só salvinho rapaziada firmeza eu sou eu começando mais um vídeo aqui no canal e rapaziada como vocês estão da hora legal mano então rapaziada peço desculpas aí pelo sumiço mano todos umas duas semanas sem postar vídeo meu celular quebrou mano e só desacerto essas semanas aí enfim vou começar mais um vídeo aqui mano o que acontece vou colocar álcool na moto hoje mano fazer um teste aí a moto é flex mano tá no documento flex a gente vai testar hoje como vai ser tá ligado é vou colocar o que eu avi então volta na reserva na reserva eu vou lá o posto agora vou colocar o então beleza vamos ver como vai ser o rendimento se vai falhar de manhã como vai ser tá ligado então vou fazer um teste aqui se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa o like mano já se inscreve no canal que é muito importante ative o sininho mano e ajuda a nossa rapaziada beleza então partiu vou lá para o posto lá e vamos ver o que vai dar esse álcool aí mas já vamos meter logo o etanolzão tio filasque o etanolzinho e então por favor se eu vou ter flex aqui tem que pôr álcool não é vou fazer o teste agora fio bora rapaziada vamos ver aqui ó tô com o celularzinho novo motorolinha g32 não sei se a imagem vai tá muito boa e não que o meio HD tá ligado aliás mas vamos testar vamos ver qual é que é tá ligado acompanha tiozão vou ligar a moto aqui e vamos ver que vai dar vamos ver qual é que é a sintonia né mano vamos ver vamos para os próximos capítulos aí rapaziada e rapaziada já é outro dia agora vamos ver agora vamos ver fazer o teste mesmo da motinha tá ligado coloquei álcool ontem motor quente mano foi de boa funcionou suave agora vou testar aqui mano primeira partida frio tá ligado vamos ver vamos ver se vai pegar se não vai como ele comprar um pãozinho já fazer um teste bora é já para pegar já foi mais difícil ah pegou só não pegou de primeira pegou de segunda agora beleza Marcelão agora vamos testar aqui mano primeiro rolezinho tá com cheirinho de álcool mas vamos ver aqui qual é que é a fita tio mano o bagulho tá ligado é flex mano então tem que funcionar que nem carro ó não tá fraco não tá falhando e rapaziada ontem abasteci não tinha quase nada de gasolina quase nada tava na reserva mesmo na reserva da reserva bagulho fui lá para diadema voltei trampei aqui em parelheiros mano fui lá para o marcilac fui lá para o barragem e entrei uma parte de lugar mano tava só balançando tá ligado para ver se tinha mano gasolina ainda abasteci no final do dia e tinha se tivesse ia ter uns 500 ml de gasolina então e ontem eu roletei fui buscar a bruno os trampos vim tirando de giro metendo marcha então eu acho que tá aprovado tá ligado usar álcool na moto eu acho que funciona agora eu vou ver o rendimento tá ligado para ver se vai render mesmo se não qualquer fita se consome muito se não qualquer dia eu vou encher se vocês quiserem né que eu faço esse teste se inscreve acompanha esse vídeo aí eu encher e roletando para ver quanto que consome com tanque cheio mano vocês deixem no comentário firmão e é isso mano vídeo de teste de álcool aí pra vocês se gostou mano já deixa seu like não se esquece de se inscrever no canal e é isso rapaziada tamo juntão beleza até o próximo vídeo valeu falou e fui